A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aplausos 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 Aleluia! Amém... Aplausos 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 Amém. 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 O que você achou? Você achou R$220,00. Como você fez a seleção? A seleção... O que você achou? A Christian Village, Anumle. A College. O que você achou? 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 Eu acabei de decidir que nos anos 2006 os anos IPI, tem que não serão prudidos. Aqui no início, você achou R$220,00. O que você achou? 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 E se você quer dizer, se você quer dizer, se você quer dizer, se você quer dizer, não é melhor para mim, afro. Se você quer dizer, a direção é 0246 70, 70, 0246, 70, 70, 0246, 89, 89, 89. Então, assim você quer dizer, se tiver, se você quer dizer, se você quer dizer, se você quer dizer, Sadریais sempre o final da noite, E quando faz dia? A envy deนะ, as meninas há nada... senti-te para mim virar legbro até você para ver US 7 longas, e dizer semana, Como você acha que é um amor de Deus e o Jesus que eu gostaria que seja com Deus, para que seja um amor de Deus e eu gostaria muito bom. Eu acredito que é um amor de Deus, de Deus e Deus para que a gente se descanse. Feliz maisclado a todos. E como é que você SAID? Nada mais eu, Sámocha. Que mensagem do Senhor do Gana? Amém. Obrigado. Obrigado. Amém. Bom dia, amém. Querida, eu só falar para a gente, porque a gentefre o Jesus e eu socialmente. Eu me falo aqui, e eu falo aqui. Eu falo aqui, ele me assigou aqui, que eu só quero fazer essa vida. Eu falo aqui, né? Se eu desapareço aqui. Eu falo aqui. Obrigado. Eu disse que não foi isso Federal foi possível. Também em dia dezembro, eu escrevi, eu criei, eu me tornei, eu me tornei, eu me tornei, eu me tornei, eu me torno. Eu acabei de me dizer que eu era aquele lábio. Eu tornei a minha festa e eu conheci como nós. Então, eu falei, Jesus é me a viagir. Aqui eu estou me a viagir. O Jesus está fazendo sombra. Como você estava fazendo o que você estava fazendo? Por exemplo, o seu mensagem de Schmidt é quem está." O que você estava fazendo com o texto deしました? Nós fazemos o texto de Jesus Cristo. Porque o texto de Jesus Cristo, saibam, na verdade, a mulher est humana. Quando Jesus gostou de mostrar que Jesus falou assim, O que é isso? Então, meu mensagem ao Daniel é que todos devem tentar compartilhar o que ele ou ela tem com os outros. Isso é para você. Deus te abençoe. Meu nome é Daniel Jade e eu sou o Assembleman-Elector da Anumla-Elector. Então, como você vê a cerimônia que já aconteceu? Eu posso dizer que é incrível, é incrível. Uma agenda para a comunidade é a agenda de impacto. E, portanto, esse evento tem visto que é realmente impactando as vidas. Eu posso ver os vidos, eu posso ver os orphans, e eles são muito felizes. E essa acta de benevolência vai impactar as vidas. E eu agradeço a Deus que esse evento chegou ao meu e-lector área. Para impactar as vidas de vidas na Anumla-Elector área. O que devemos ver com as vidas? Eu acho que o ano mais quatro anos, o que você espera? Simplesmente, a agenda de impacto. E dentro da agenda, eu tenho a desenvolvimento de comunidade, a criação de oportunidades. Eu quero criar mais oportunidades para os jovens. Eu quero fazer jovens empregos. Eu quero colocar coisas como sustentabilidade e educação de reformas dentro do nosso e-lector área. E eu acredito que o amor é suporto meu agenda. E quando divinity meets humanidade, há sempre um change. E eu acredito que o meu e-lector área vai ser o melhor no whole de Ghana. O que é a mensagem do seu povo? Sim, meu e-lector é o meu e-lector área de todas as vidas na Anumla-Elector área e na Ghana. Eu quero desejar-te o melhor no whole. O ano mais pode trazer alegria, felicidade e a agenda de impacto. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, eu vim aqui para a donação no 26 dezembro de 2019. Eu vim aqui por meu City na Uri Booth. Muito obrigado. Bye